O CD que esculacha é Bombapet nº 4 Tá ali, tá ali, tá ligado? Tá ali, tá ali, tá ligado? O CD que esculacha é Bombapet nº 4 100% atualizado, é ruim de aturar Bombapet nº 4 Pra você ligado na Globo, como o pessoal do futebol costuma dizer O próximo jogo é sempre mais importante O Caio tá com a gente pra analisar o jogo E até uma curiosidade, você como um ex-jogador de futebol pode tirar essa dúvida O pessoal fica pensando só naquele jogo mais importante Ou um papo de o próximo é o mais importante é verdadeiro? É verdadeiro Quando você entra em campo, quando a bola começa a rolar Você esquece um pouquinho o que tá acontecendo E se concentra no resultado Se concentra no adversário que você tem pela frente Bola o jogo pra você ligado na Globo A arbitragem é de Nielson Nogueira Dias O árbitro de Pernambuco Faz abertura pra um espaço muito mais livre aqui pra jogar Toca a bola Virou o jogo Sai tocando curto Lindo o lance E vai tocando a bola Troca a bola Bola roubada Cabeço Vai fazer o cruzamento Tenta chegar no fundo Faz abertura pra um espaço muito mais livre aqui pra jogar Toca a bola E novamente O passe não é preciso Virou o jogo Faz abertura pra um espaço muito mais livre aqui pra jogar Faz abertura pra um espaço muito mais livre aqui pra jogar É um bom jogador Muito mais quantidade do que qualidade É um jogador muito mais Muito aplicado na parte tática E vai tocando a bola Lance perigoso Voltou na frente Goiás O Juiz vai marcar a falta Vai marcar a falta Só pra dar mais emoção Deu certo sem querer Vai arriscar o chute Tava ali pra fazer o corte Essa é aquela jogada que você pode dizer Sem Às vezes Ele brigou um pouco com a bola É a bola às vezes Às vezes a bola Como diria o Muricy Ramalho A bola pune E às vezes a bola trai Virou o jogo E vai tocando bola Lindo o lance Essa é aquela jogada que você pode dizer Sem Às vezes Ele brigou um pouco Posição agora normal Ele entrou na área Vai arriscar o chute O show do intervalo Já tá em campo Agora Depois Do encerramento do primeiro tempo Assim foi a primeira etapa Normalmente não opta Bola em jogo Pra você ligado na Globo Goiás Flamengo Flamengo Toca a bola Adiantou um pouco Globo A gente se liga em você Vai botar a bola dentro da área Cabeçou A finalização foi muito displicente Não era gol pra perder Cabeçou Sai tocando curto Lindo o lance Botou na frente Tenta achar o caminho pra chegar à área É uma oportunidade dessa bola aérea 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 Não é uma desculpa Não é um gol É perdidíssimo, né Foi aqui que nós conversamos Chega assim É o relaxamento do Tata A facilidade de fazer E muito se repete esse tipo de jogada É imensa assim Globo, a gente se liga em você Novo Goiás O sedã com algo mais Faz abertura Pra um espaço muito mais livre aqui pra jogar Vai botar a bola dentro da área Vai arriscar o chute Era uma grande chance, hein Rara chance como essa Você teve um jogo Tomou a bola Tenta puxar o contra-ataque Essa tomada de bola aí Na boa Na boa, normal Olha que boa bola Nas costas da zaga Flamengo Tava ali pra fazer o corte Passou no primeiro lance Já foi cercado Ficou marcado E o socorro Veio com o zagueiro Na quarta-feira Depois de Avenida Brasil O futebol do Campeonato Brasileiro Globo, a gente se liga em você Skol 360 A cerveja com churrascabilidade A entrada desse jogador Eu acho que dá um algo mais Porque além da habilidade É um jogador que tem uma boa visão De jogo E pode fazer jogadas combinadas Não somente as jogadas individuais Trocam bola Vai fazer o cruzamento Tenta chegar no fundo Tudo igual A conclusão óbvia Casa Grande É que Se o campeonato entrar nesse ritmo Desse jogo Se for possível Que beleza Tudo igual A conclusão É que Que beleza